Fala aí, galera! Beleza? Aqui é o Andy e no vídeo de hoje faremos o resumo análise da terceira edição da HQ além do Flashpoint, aquela HQ que é uma continuação do Flashpoint de 2011. Nos últimos capítulos, vimos que a realidade do Flashpoint de alguma forma voltou, e o Batman, Thomas Wayne, tá fazendo o que pode pra descobrir quem trouxe esse mundo de volta e dar um jeito de trazer a realidade em que seu filho Bruce continua vivo. Além disso, existe um serial killer conhecido como Assassino Relogioeiro que está matando qualquer pessoa que pode vir a ganhar poderes de afetar o tempo, assim como ele matou o Barry Allen. E no fim do último capítulo, vimos o Superman dessa realidade, conhecido como Sujeito 1, confrontando Batman. O que será que ele quer? É isso que veremos nesse vídeo que vai contar com muitas revelações. Mas antes, já deixa aí o seu like pra ajudar o canal. Se ainda não é inscrito, se inscreve aí pra não perder nada sobre essa saga. E sem mais demora, vamos à história! O terceiro capítulo começa mostrando o passado e revelando algo perturbador sobre a origem do Superman dessa Terra. Como em muitas realidades, o planeta Krypton estava prestes a ser destruído. Como em muitas realidades, o planeta Krypton estava prestes a ser destruído. E por esse motivo, Kal-El foi enviado para a Terra como o último filho de Krypton. No entanto, é aqui que é revelado que o Kal-El não foi o único enviado. Várias outras naves Kryptonianas também foram lançadas. Ou seja, parece que logo em breve teremos a chegada de mais Kryptonianos. Mas, como sabemos, nessa realidade, a nave de Kal-El chega à Terra não em Smallville, mas no meio de Metrópolis. E o resultado foi devastador. Mais de 35 mil civis morreram naquele dia e a cidade de Metrópolis foi dizimada. Enquanto essa história está sendo contada no noticiário, vemos o pinguim ensinando Dexter a como abrir fechaduras. Pois é, galera, o garoto já sabe atirar, criar bombas e agora abrir fechaduras. Mas, acontece algo interessante aqui. De repente, o Flash Reverso e o Birdtown aparecem dizendo que precisa do Thomas Wayne. Ele diz que alguém está atrás dele de novo e menciona o hipertempo antes de desaparecer. O pinguim e o garoto Dexter se perguntam o que foi isso que eles viram. E, acreditando que isso é coisa da cabeça deles, eles decidem tomar um drink. Daí cortamos para o Batman Thomas Wayne e o Superman, sujeito um, frente a frente. Thomas sente que, com aquele golpe, duas de suas costelas estão quebradas, então ele manda Kal-El ficar longe dele. Nisso, o Capitão Boomerang apanha sua arma e atira no Superman, o que logicamente não lhe faz nada. No que Kal-El apenas manda o criminoso ir embora daqui, ou do contrário, ele irá queimá-lo com a visão de calor. Daí, o Superman diz que precisa da ajuda do Batman. Mas o Thomas não quer ter nada a ver com o Superman, até porque ele tem outras coisas para fazer. Kal-El insiste que precisa de ajuda, e em um acesso de ira, o Batman acerta alguns socos no rosto do Superman apenas para fraturar seu punho. O Superman insiste que Thomas o acompanhe, e quando o Batman diz que não há nada que o Super possa fazer para mudá-lo de ideia, o Superman apenas lhe acerta um golpe fazendo o Batman desmaiar. Enquanto isso, vemos a Gilda Dent com metade de seu rosto machucado e enfaixado voltando para sua cela. O enfermeiro acha que quem fez isso com ela foi o próprio Batman, mas o guarda diz que não tem como, porque todo o sangue estava do lado de dentro. À medida que acorda, ela expressa seu único desejo de ver seu filho. Contudo, é aqui que vemos que ela está ouvindo uma outra voz dentro de sua cabeça. Uma voz que diz que o Dexter logo virá vê-la, porque um garoto precisa da sua mãe. E quando isso acontecer, ela finalmente vai terminar seu trabalho. Pois é, galera, será que teremos uma batalha entre mãe e filho? Bom, teremos que esperar mais um pouco. Voltando para o Thomas Wayne, a primeira pessoa que ele vê quando acorda é a Era Venenosa. O Batman só quer saber onde está o Superman para resolver suas questões com ele. E após uma conversa com a Era, ele descobre que está no oásis, um tipo de santuário semelhante à Fortaleza da Solidão. Esse é um lugar seguro, criado pelo Superman e o Monstro do Pântano, para pessoas que se sentem deslocadas ou que precisam de proteção. Então, o Batman reencontra o Superman e pede para que ele o leve de volta a Gotham. Mais uma vez, o Superman diz que precisa muito da ajuda dele, embora o Thomas já tenha negado essa ajuda várias vezes. Só que, dessa vez, o Superman diz que ele precisa ver o porquê que ele precisa de ajuda. Então, Kal-El pega um cristal que veio junto de sua nave e, nesse momento, uma mensagem é transmitida. Nela, nós vemos Jor-El, o pai do Superman, dizendo que Kal-El foi enviado à Terra e outras crianças foram enviadas para outros planetas. E mais, a missão de Kal-El era que quando se tornasse adulto, ele usasse seus poderes para desarmar os humanos, para deixá-los vulneráveis antes da chegada dos Kriptonianos para eles conquistarem o planeta juntos como pai e filho. Sim, galera, a mensagem termina com Jor-El dizendo que, em breve, sua raça vai chegar na Terra e, assim, Kal-El não será mais um estranho em uma Terra estranha. Nesse momento, fica claro qual é a preocupação do Superman. A Terra será invadida e eles têm apenas cinco dias até que a invasão aconteça. A Hera ainda diz que o conhecimento desse cristal deveria ter sido implantado na mente do Superman assim que ele pousasse, mas, obviamente, alguma coisa deu errada. Com tudo revelado, o Superman diz que precisa da ajuda do Batman. Era explica que eles podem unir forças, montar um exército para resistir à invasão e salvar a Terra da destruição e da escravidão. Kal-El fala que seu pai não entende como as pessoas na Terra podem ser boas, o que deixa o Thomas surpreso porque o Superman foi aprisionado, torturado, feito de experimento, e agora o seu pai só quer dar a ele o futuro que ele merece. Então, ele pergunta por que que o Superman quer impedi-lo de fazer isso. E a resposta do Superman é que as vidas das pessoas importam. Ele pede que Thomas reúne e lidere os heróis assim como ele fez contra o Aquaman e a Mulher Maravilha. Mas, apesar de saber tudo isso, o Batman se recusa a ajudar. Agora que ele sabe que tem uma invasão prestes a acontecer, ele tem apenas cinco dias para completar sua missão que não tem nada a ver com a missão do Superman. Então, ele simplesmente deseja boa sorte e vai embora. Agora pulamos para o apartamento da Iris West, onde foi descoberto um corpo, logicamente mais uma vítima do serial killer conhecido como Assassino Relogioeiro. Só que, dessa vez, a polícia não sabe nada sobre a vítima. Sem nome, sem digitais em seus sistemas, basicamente essa pessoa não existe. No entanto, na página seguinte, descobrimos que a vítima é ninguém mais ninguém menos que o próprio Eobard Town, o Flash Reverso. Sim, galera, o Flash Reverso também está morto, e o Assassino Relogioeiro continua matando pessoas capazes de manipular o tempo. E, por último, temos essa cena do Jeff Smith e da Bonnie Baxter que fazem parte dos Mestres do Tempo viajando pelo hipertempo, o fluxo de tempo onde todas as realidades se conectam. E, galera, aqui temos algumas revelações bem interessantes. Primeiro, que os Mestres do Tempo fugiram para o hipertempo para evitar que suas histórias fossem reescritas após a Crise das Trevas, que, segundo eles, reescreverá a história dos moradores da Terra Zero. Ou seja, aqui é confirmado que essa história acontece ao mesmo tempo de Dark Crisis. Então, essa linha do tempo do Flashpoint não substituiu a linha do tempo da Terra Zero assim como Thomas está pensando. Parece que ela retornou como uma nova Terra dentro do Omniverso. E esse papo de que a Crise das Trevas vai reescrever a história dos moradores da Terra Zero dá a entender que a DC talvez planeje fazer um novo reboot. O próprio Jeff acredita que o Hippie Hunter desapareceu porque foi corrompido pelo Paria e pela grande escuridão. Mas a Bonnie diz que ninguém controla o Hippie Hunter. E talvez seja por isso que as coisas estão tão ruins do jeito que estão. Ou seja, ela meio que culpa o Hippie Hunter, embora os dois saibam que o Cork Baxter também pode estar envolvido. E pra finalizar, eles ainda mencionam que o Thomas Wayne andando por aí é um dos maiores perigos que existem. Então é isso, galera. Temos novas camadas nessa história, o que deixa tudo ainda mais confuso, mas também intrigante. Temos o Thomas Wayne querendo que essa realidade suma pra que a realidade em que seu filho está vivo volte. Por isso, ele se recusa a ajudar o Superman que revelou que realmente vai haver uma invasão kryptoniana. O serial killer, assassino-relojoeiro, continua matando pessoas que podem afetar o tempo e dessa vez ele matou o Flash Reverso. E agora temos os mestres do tempo em busca do Hippie Hunter pra consertar tudo o que está acontecendo. Sem falar que a história agora está mais amarrada ainda com a Dark Crisis. Então tem muita coisa ainda que precisamos descobrir. Mas continua acompanhando a história por aqui que logo mais traremos a continuação. Muito obrigado por assistir e espero que tenham gostado. Se gostou, deixa o seu like, comenta, compartilha. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí, ativa o sininho pra receber as notificações de novos vídeos e até a próxima.